Olá, galerinha, tudo bom? Eu estou aqui com o meu amigo João Tavaio, hoje vamos conversar sobre o tema da bioquímica, que é um tema recorrente na Prodoenem, ano após ano, e ele tem aparecido de várias maneiras. E hoje eu queria ter um bate-papo aqui sobre as vitaminas, João, contigo. Vamos conversar sobre vitaminas com esse pessoal. Tranquilo, né? Assunto super importante, Ferinha. Por quê? Porque a vitamina, além de ser importante em nossa alimentação, ela é super importante também para o nosso metabolismo celular. Várias vitaminas, elas atuam dentro do nosso metabolismo como coenzimas. E lembrando a vocês que as vitaminas, elas são divididas em dois grandes grupos. Aquelas que são solúveis em lipídios, lipossolúveis, né? E aí, Carlos, tem o quê? A famosa... Elas são moléculas apolares, e aí tem uma característica bem interessante. Como é que eu faço a comparação entre as vitaminas? Que já caiu em provas passadas, várias moléculas dessas vitaminas para você identificar o tipo de vitamina pela estrutura química. Isso. Como é que eu faço para identificar essas moléculas lipossolúveis? Normalmente pela quantidade de carbonos. Quanto mais carbonos você tem na sua estrutura, mais apolar vai ser a tua molécula. Consequentemente, mais lipossolúvel. E se não tiver hidroxilo, melhor ainda. Isso. Porque aí eu acabo com as pontes de hidrogênio, com as ligações de hidrogênio, e deixo ela muito mais solúvel nos lipídios e nas gorduras. Isso. E lembrando para você a famosa queda, né? Vitamina K, E, D e A. Essas são as lipossolúveis, tá? E lembrando que elas podem o quê? Numa quantidade abaixo do que você precisa provocar as chamadas doenças carenciais. A vitamina K está associada ao quê? Às hemorragias. A vitamina E, esterilidade em ratos. A vitamina D, ela provoca raquitismo. E a vitamina A, a famosa seguida noturna. E lembrando você, fera, que as vitaminas também são o quê? Hidrossolúveis. Aí você traz o quê? O chamado complexo B e a vitamina C. O complexo B eu destacaria a vitamina B1, a vitamina B2, B3, B9 e B12. E a vitamina C, que a sua carência provoca o quê? O famoso escorbuto. Essas características da vitamina B e C, na vitamina C eu tenho várias hidroxídeas. São quatro hidroxídeas, uma molécula circular, pequena, por isso tão solúvel. A vitamina B9, que é o ácido fólico. Isso. Super importante para o desenvolvimento do nosso sistema nervoso. A gravidez, durante os primeiros meses, o ácido fólico é fundamental. Quando a mulher pensa em gravidade, ela está tomando ácido fólico. Isso, isso. Mas eu já estou nascendo, já quase falando, por causa do ácido fólico. Isso, é isso aí. Essa vitamina B9, ela é hidrossolúvel. Além das hidroxídeas, que a vitamina C também tem, ela tem uma característica diferente. Ela tem um nitrogênio. Ela tem agrupamento amino, que no caso do agrupamento amino, também forma a ligação de hidrogênio, aumentando a solucilidade. Além do ácido carboxílico, por isso que ela chama de ácido fólico. Então, no mais, boa prova. Acredite, vai ser tudo legal. E aí, Carlos? Um beijo bem forte no coração. Boa próxima na torcida por vocês. De boa. Tchau. 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 Tchau.